Para todos vocês que oraram pela Ana Paula Valadão durante todo esse processo de gestação, que intercederam pela chegada do seu segundo filho, a produção do programa preparou algo muito especial. Você vai conferir agora uma surpresa, a mamãe Ana e o seu filho Benjamim. A gente está aqui no hospital, aqui no Vila da Serra, e é importante falar a data, né? Hoje é dia 23 de maio, então olha aqui a data, 23 de maio, às 9h10. A Ana já está no bloco cirúrgico, a gente está aguardando o início da setariana, e é uma expectativa diferente da expectativa do Isaac. Eles são maravilhosamente iguais e diferentes também. E a gente está aguardando esse tempo, e Benjamim, você é muito bem-vindo, eu, a Ana e o Isaac, que temos para guardar por você já há muito tempo. Nunca imaginei poder amar assim, querer alguém tão bem, mais do que quero a mim, meu filho você tem, o amor da mamãe, pra sempre. Nunca imaginei poder amar assim, querer alguém tão bem, e a Ana e a Ana e a Paula. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Te amo. Seu milagre, eu te peço na minha vida. Seja bem-vindo, filho. Te amo, filho. Na vida, ouvir sua voz me chamar Pode precisar de mim Meu filho te amou Não importa a hora, nem vou olhar Quero estar ali pra te ajudar Essa vida, não vou olhar Mas valeu a pena Nem um sacrifício é tão grande Quando o papai ama Nem um sacrifício é tão grande